Prefeito Ed Thomas, mais um desfile de homenagem à Revolução de 1932, hoje encerrando de uma forma diferente. Um grande abraço aqui na fonte da Praça Nova de Julho, representando em um grande abraço em toda a cidade. Em toda a cidade e principalmente todos aqueles que lutaram na Revolução de 1932. O Presidente Prudente é muito importante para o Estado de São Paulo e principalmente na Revolução de 1932. Essa história não pode morrer de forma nenhuma. Quando vereador, nós fizemos o projeto para que as comemorações não ficassem só na Câmara Municipal, dentro de quatro paredes, homenageando os familiares daqueles que lutaram pela Revolução, mas que viessem para a rua numa forma de destruir o que está acontecendo até hoje. Então, sempre estar respetando a história, essa foto ou essas fotos, para quem não conhece, passa a conhecer. É importante ser um exemplo de civismo muito grande, de amor à cidade, de amor ao Estado, de amor acima de todo o país. E que a gente possa, através desse abraço, onde a maioria são crianças, na verdade, acreditar num futuro. Um futuro de muito, mas muito respeito às famílias, né? Muito, mas muito respeito àqueles que trabalharam para construir um Presidente Prudente e que lutaram na Revolução de 1932. É, a gente completa hoje 89 anos da Revolução. A gente tinha, até três, quatro anos atrás, homenagens aparentes dos combatentes. Infelizmente, a gente não tem mais essas pessoas aqui, mas o mais importante é a memória de permanência. E que a gente não tenha apenas, então, somente na memória, na lembrança, mas que a gente mantenha vivo, né? Aquele espírito de luta da Revolução de 1932. Vocês eram o papel delas, cumpriram uma missão, né? E aqueles que ficaram, é um orgulho, é um orgulho. Olha a história dessa cidade, né? Eu falei da dona Guilmar, filha de Major Felício Tarabai, prefeito de Prudente, deputado, chefe da Casa Seguim do Governo do Estado e esteve na Revolução de 1932. Olha o tamanho dessa história e dessa mulher que Deus me deu o privilégio de poder conhecer e poder homenagear. A dona Guilmar é mãe do médico doutor Calil, tão renomado, tão conhecido no país e no mundo. E é aqui, de presidente prudente. Então, vamos sempre manter a história, sabe? Disseminar essa boa história e disseminar esse respeito e civismo por todos aqueles que lutaram pelo Estado de São Paulo. Obrigado, Enzo.